Littlefoot, vem aqui! Uau! Que lindo! Nós... nós chegamos, Ali? Littlefoot, o Vale das Brumas. Não se afastem! Se alguém se perder, nunca mais ninguém acha! Não fique com medo, Petrúcio! Eu estou aqui! Petrúcio não está com medo! Está apavorado! Quanto tempo falta para acharmos a flor da noite, Ali? Não falta aqui! Ah! O que foi, Saura? Uma coisa muito engraçosa tocou em mim! Saura! Ela sumiu! Coitada! Coitada da Saura! Vamos te achar, Saura! Não se preocupe! Está bem! Mas vem de pressa! Por favor! Não se preocupe! Olha! Lá está ela! Aaaaaaah! Devast! Cuidado! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Tem uma árvore para a gente se esconder Eu não posso estar aqui, eu não, não, não O que é isso? Eu acho que são os meus dentes Os joelhos Não é hora de comer Ele não me parece assustador Oh, não, 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 não Ele é lindo, é sim Tem umas coisinhas que fazem cócegas no cor Vou chamar ele de cócegas, vou sim Cócegas, você viu a nossa amiga Saura? Ela é uma tricórnio Petrúcio vai olhar Acho que ele está vendo Eu também vejo Vem aqui, Saura Saura Eu vejo vocês Aguenta firme, Saura Nós vamos jogar um cipó Saura, segura isto Isso, Saura Vamos, vamos, Saura Vamos, vamos, Saura Vamos, vamos puxar ela Puxem Puxem Puxem! Puxem! Obrigado por mostrar o atalho! Para o jantar! Já peguei! Sua barriga rastejante e desajeitada! Aquilo não era comida, era um pedaço de pau! É, o moço estava esquisito mesmo! E você me bateu! Eu não bati! Mas até que não seria uma ideia! Por que você fez isso? Fiz o quê? É isso! Ora, são aqueles pequenos comestíveis nojentos! Mantenham eles ocupados! Vou salvar a Saura! Ali, não! É íngreme demais! Você vai cair! Não se preocupe, eu... Que beleza! Sobremesa! Vamos para a margem, gentil! Meu paladar está chamando! É que você conhece a rotina! Primeiro o jantar, depois a sobremesa! Quem você pensa que é minha mãe? Vamos lá! Ali! Cuidado! Acorda! Eu estou indo, Saura! Passarei! Por que você está indo? Deixe-me, não se acorde-lo! Para você. Não deje-me, não se acorde-lo. Não, não! É claro que vai sair daqui! É, mas a culpa foi sua! Estou sonhando! Não diz o que você está sentado! Você está sentado! Ah, é? Mas é você que tem a boca. Ah, é? Pois eu vou... Obrigada, Ali. Não tem de que ir. Ei, pessoal, vocês não precisam mais se preocupar. Eu e Alice somos amigas. Ah, é?